Primeira Hora, oferecimento, Proeste há 8 anos realizando sonhos e... Novo Super Mufato Express, com entrega relâmpago, você compra direto da loja, sem pagar custo dos aplicativos. Baixe já! Olá, bom dia! Tudo bem com vocês? Estamos iniciando um novo dia, com a graça de Deus. E uma nova semana, com a graça de Deus também. Olha, vem cá, você que está me assistindo nesse momento e na sua casa, você que ainda, evidentemente, não saiu da sua casa para o trabalho, dos seus afazeres nesta segunda-feira, faça uma oração aí, uma oração de agradecimento. Não, não, não estou falando de religião, não, estou falando de agradecimento, estou falando de oração. Então, poxa, você está vivasta a silva, está saindo de casa para ir para onde? Para o trabalho. Está saindo de casa para onde? Para uma viagem. Então, você está vivo, você está bem, porque uma pessoa que já morreu não faz isso. Uma pessoa que não está bem, ela não faz isso. Uma pessoa que está doente, não faz isso. E olha, que nós estamos vindo aí, não é? De dias difíceis que já ficaram para trás. Estamos iniciando um novo mês. É, é a primeira segunda-feira deste novo mês, mês de abril. E você aí, belo e formoso, então vai lá, não custa nada, um minuto, cinco minutos, meia hora. Faça o que você quiser desse tempo, mas faça um tempo de agradecimento. Eu estou grato a Deus por estar por aqui, junto com os meus colegas, e a partir de agora levar até você a informação, a participação dos demais profissionais do Departamento de Jornalismo, recebendo os nossos convidados nesta segunda-feira, 4 de abril de 2022. E atenção, porque a partir de agora vamos falar de segurança. O SISOP não realizou atendimentos na última sexta-feira, porque foi preciso fazer a manutenção e reposição de cabos elétricos furtados do consórcio. O prejuízo financeiro foi grande, além de causar muitos transtornos. Mas as autoridades estão de olho. Vamos falar de saúde. Começa hoje aqui em Cascavel, a campanha nacional de vacinação contra a influenza. Além disso, segue a aplicação de doses contra a Covid-19. Hélio Marciniac, o cabelo, prefeito de Santa Tereza do Oeste, assume a MOP, Associação dos Municípios do Oeste Paranaense. Hoje tem política. Muitos deixam cargos e funções para a disputa das eleições 2022. Enquanto isso, Beto Preto deixa a Secretaria de Saúde do Estado. Por aqui, prefeito Leonardo Paranhos diz que fica no comando e não vai renunciar. Segunda-feira, dia de falar de emprego aqui no Primeira Hora. A dica de hoje vem lá da cidade de Cafelândia. Alô, Cafelândia, bom dia. Tem também o esporte, com destaque para o Campeonato Paranense de Futebol. E atenção, inscrições para a pesca no lago começam hoje, segunda-feira. Tem a cotação agropecuária, os destaques do setor policial, a previsão do tempo para hoje e para os próximos dias. Tudo isso e muito mais no meio do seu, no nosso Primeira Hora, que já começou. Bom dia! Bom dia! O Primeira Hora está no ar com Parangolé. Obrigado a todos vocês pelo carinho, obrigado a todos vocês pela sintonia. Gente, amigo, é o seguinte, nós temos aqui um contato bem bacana, bem direto, para que vocês todos possam participar do Primeira Hora. É o WhatsApp do nosso programa, o 991-17-0028. E eu estou esperando aqui a sua participação com aquele vídeo. Faz um vídeozinho assim, tem que ser deitado, viu? Por que tem que ser assim, deitado o aparelho? Porque senão, fica aquela imagem, se você fizer com ele de pé, fica aquela imagem reta, que não ocupa todo o espaço. Mas se você fizer um vídeozinho curto, de 30 segundos no máximo, com o seu celular deitado, ocupa toda a tela aqui, quando a gente for mostrar, tá bem? Nela você, no vídeo você vai falar o seu nome, sobrenome, de onde você está falando, de onde você está enviando essa mensagem. Para quem vai um abraço? E não me esqueça de dizer que está assistindo aí o nosso programa, o Primeira Hora, e manda para cá, que a gente vai mostrar você, belo e formoso, belo e formosa, aqui na tela do seu programa. Bom dia, Parangolé! Bom dia para a Nona Tetê, bom dia, Galolé! Bom dia, bom dia para a nossa turma! E aí, vai da praia hoje, vovó divina! Hã? 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 Não vai, não! Ficou pensativa para responder, né? Ó, um abraço para o Hélio Silva. Meus colegas, todos vocês, quando encontrarem ele vindo para a TV, estão proibidíssimos de dar carona para ele. Sabia? Porque falou para mim hoje, Paranga, está me fazendo um bem essa caminhadinha. E eu falei, então, tá bom. O Luiz quer dar carona? Está pedindo carona para voltar, aí não vale! Aí não vale! Deixa o pé caminhar, meu Deus do céu! Tá aí, gente, vamos com a cotação agropecuária? Vamos lá, que tem muita coisa para falar hoje. Vamos lá! Cotação agropecuária Oferecimento Sindicato Rural de Cascavel O braço forte da família do campo E então, meus amigos na tela, começamos com a saca da soja. Hoje, Cascavel, R$ 174,00. Francisco Beltrão e Laranjeiras do Sul, R$ 177,00. Toledo, R$ 174,00. E Pato Branco, R$ 177,00. A próxima tela vem aí com a informação da saca do milho. Para Cascavel, R$ 80,00. Francisco Beltrão, R$ 82,00. Guarapuava, R$ 81,20. O Marama, R$ 80,00. E Pato Branco, R$ 80,00. Informamos que a saca do feijão para Cascavel e Francisco Beltrão, R$ 280,00. Guarapuava e o Marama, R$ 290,00. E Pato Branco, R$ 280,00. E nós temos na tela informações da saca do trigo para Cascavel e Francisco Beltrão, R$ 100,00. A R$ 94,00. Guarapuava e o Marama e Pato Branco, R$ 96,00. É hora de falar da rouba do boi para Cascavel, R$ 313,00. Francisco Beltrão e Guarapuava, R$ 315,00. R$ 310,00 para o Marama e Pato Branco, R$ 315,00. O quilo do suíno para Cascavel, R$ 4,90. R$ 4,80 para o Beltrão, Guarapuava, R$ 5,20. O mesmo valor para o Marama e Pato Branco, R$ 4,60. O quilo do frango para Cascavel, R$ 5,00. Jacarezinho, R$ 6,36. O Marama, R$ 6,30. E chegamos na reta final da cotação desta segunda-feira, informando que o litro do leite para Cascavel, Francisco Beltrão, Guarapuava, o Marama e Pato Branco, a R$ 2,04. Viu, gente? E atenção, porque a cotação agropecuária, que volta amanhã, ela é um oferecimento do Sindicato Rural de Cascavel, que é o braço forte da família do campo. Então, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, você sabe que tem aqui a cotação agropecuária no nosso programa, certinho? Muito bem. Para quem não chegou em casa ainda, vai chegar em casa daqui a pouco tomar um cafezão e descansar, porque estava trabalhando, né? Pessoal de Segurança Pública, um abraço. Pessoal dos hospitais, salve, salve, gente boa. Não sei o que você estava fazendo nesse final de semana, qual é a sua produção, mas voltando para casa, bom descanso sem desgururar da informação que é aqui com a TV Torobá. Ontem, o prefeito de Pato Branco, Robson Cantu, decretou luto oficial por três dias pela morte do ex-prefeito do município, Ivo Tomassoni, no período de 1960 a 1964. Ivo foi deputado estadual, líder do governo e presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, encerrando a carreira como auditor do Tribunal de Contas do Estado. Os nossos sentimentos aos familiares e amigos, então, desse político renomado no sudoeste, no estado do Paraná, Ivo Tomassoni. O recado agora é para você. Você que é cliente da Cavalo de Ferro Agropecuária, você sabia que durante as suas compras você pode escolher a forma de pagamento? Que bacana, que interessante, não é? Você pode comprar e pagar à vista com desconto ou, se preferir, pode parcelar em duas, três, seis ou até doze vezes. Isso que você ouviu, doze vezes, sem nada de juros. Quem é que faz isso para você? Só o Alain, só o Gabriel da Cavalo de Ferro Agropecuária que faz. Então, veja mais. Estou aqui na Agropecuária Cavalo de Ferro, que há 30 anos serve você da cidade e você do campo. Na Cavalo de Ferro, você encontra produtos para casa, jardinagem, hortaliças, churrasqueiras, fordos, botinas, chapéus e selaria, rações, roupas, camas e acessórios para o seu pet, presentes, bebidas, vacas artesanais e muito mais. Um espaço amplo e excelente. Venha receber o carinho e o bom atendimento do Alair e do Gabriel e toda a equipe. Cavalo de Ferro. Cavalo de Ferro Agropecuária, na Barão do Rio Branco, 11h50, no bairro São Cristóvão. Há 30 anos servindo você. Anote o telefone da Cavalo de Ferro Agropecuária, 453224-6644. Para essa equipe, eu tiro o meu chapéu. Olha, não esqueça então, Cavalo de Ferro Agropecuária, na Avenida Barão do Rio Branco, número 11h50, no bairro São Cristóvão, em Cascavel. Anote o telefone aí. 045-3224-6644. Ô, segundona boa. Segundona. Quem foi que ganhou no final de semana? Foi São Paulo ou foi Palmeiras? Hã? 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 Palmeiras? Palmeiras foi lá e goleu São Paulo. Muitos estão tristes hoje. Meu Deus, tá? Ô, gente, olha aí, vamos falar de imunização agora. Em Cascavel, hoje, segue a vacinação contra a Covid-19. Segunda dose para vacinados com a primeira dose até 14 de março. Terceira dose para vacinados com a segunda dose até o dia 4 de dezembro. E a quarta dose para idosos acima de 60 anos vacinados com a terceira dose até o dia 4 de dezembro. Então, não esqueça você que eu citei aqui, é o nosso convidado para imunização. E a Secretaria de Estado da Saúde recomendou para as 22 regionais a aplicação da segunda dose de reforço ou quarta dose contra a Covid-19 em idosos acima de 60 anos. Inicialmente, a dose era ofertada somente para pessoas acima de 80 anos. Segundo a Secretaria, a prioridade é para residentes e trabalhadores de instituições de longa permanência para idosos, desde que haja disponibilidade de doses, considerando que o Ministério da Saúde não enviou ainda lotes exclusivos para estes grupos. A orientação é que a quarta dose seja aplicada como intervalo mínimo de 4 meses a partir da terceira dose e que o imunizante utilizado seja Pfizer, Janssen ou AstraZeneca. Sempre fique sintonizado no nosso programa, aliás, esse é o programa que você não pode deixar de assistir, porque a gente fala de tudo aqui, fala de vacinação, da gripe, da Covid, fala de esporte, fala de segurança, manda recado para você, tem dica ou coisa boa. E, gente, vamos em frente aqui com o nosso programa? Vamos em frente, então, com o nosso Primeira Hora, que vai de segunda a sexta-feira até às 8 horas da manhã. A gente começa bem cedinho para você e vai até às 8 horas e 10 minutos da manhã, tá certo? E eu espero, evidentemente, aí a sua participação através do 991-17-0028. Tudo certo? Vamos em frente, gente? Vamos que vamos. Oh, criançada! Vamos acordar, criançada! Olha, olha, vamos acordar! Nada de querer fazer bem sim! Tem criança que chora, né? Tossindo. Por que será isso? Aí vem a mãe e repreende e fala, engula esse choro, piá! Eu acho que eu sei por que eu estou com a barriguinha assim, porque de tanto engolir o choro, fui estufando a barriguinha. Ah, é? Sim. Ó, gente, vamos lá, vamos lá. Segunda-feira é dia de dica de emprego aqui no nosso programa, o Primeira Hora. Hoje, quem manda o recado pra gente é o Vanderlei Silva, que é gerente da Agência do Trabalhador da Cidade de Cafelândia. Confira, então, aqui na tela do Primeira Hora. E hoje, eu venho falar especialmente com você, que está buscando uma vaga no mercado de trabalho. Sabemos que estamos passando por um período difícil devido à pandemia, que trouxe consequências graves para a economia. Mas, em contrapartida, sabemos que Cafelândia hoje é referência no quesito empregabilidade. Haja visto que são mais de 400 vagas ofertadas somente pela Copacol, em vários setores da cooperativa. Além da parceria da Agência do Trabalhador e Copacol, temos outras empresas no município de Cafelândia, que também firmaram parceria conosco. Lembrando que somente no ano de 2021, foram mais de 600 pessoas inseridas no mercado de trabalho, através da agência. Também, a liberação do seguro-desemprego e a confecção da carteira de trabalho digital fazem parte dos serviços oferecidos pela agência. E para você, que está buscando uma oportunidade de ingressar no mercado de trabalho, aumentar a sua renda familiar e, consequentemente, a sua qualidade de vida e da sua família, a hora é agora. Venha até a Agência do Trabalhador. Estamos localizados na Praça Brasília, número 299, no centro de Cafelândia. E o telefone para contato é o 453241-2050. Muito obrigado a você, Wanderlei Silva, da Agência do Trabalhador da cidade de Cafelândia. Você está observando aí que toda semana, desde a semana passada, começamos lá por Toledo. Essa semana foi a vez de Cafelândia. Segunda-feira que vem nós teremos outra Agência do Trabalhador, quem sabe Cascavel, Beltrão, Marachal, enfim. Fica sintonizado aí, porque nós estamos dando prioridade para trazer essa, que é a notícia que você está esperando em casa. De repente, você está lá, né, angustiado. Será que vai ter uma ocupação para mim? Será que tem uma vaga para mim? Você se liga. E, de repente, você, que não é de Cafelândia, mas viu essa possibilidade de uma ocupação no mercado de trabalho lá, partiu para encher essa vaga. Obrigado mais uma vez, Wanderlei Silva. Um abraço para todos vocês de Cafelândia. Aquele abraço está aqui no coração, mas não paga aluguel aos povos queridos. Senhoras e senhores, é o seguinte, na sexta-feira passada, o SISOP não realizou atendimentos. Por que, Paranguia, o pessoal estava de férias? Que bom que fosse. Não realizou atendimentos porque foi preciso fazer a manutenção e reposição de cabos elétricos, ó, furtados, gachados lá do consórcio. O prejuízo financeiro, meus amigos, foi grande. Além de causar muitos transtornos, evidentemente, a polícia militar, né, entra sempre em ação nesses casos, né? Por isso, meus amigos, nós pedimos a colaboração de todos vocês para que não comprem. Claro que isso aqui é, meu Deus do céu, chega a ser até redundante quando o apresentador recomenda que você, que é gente boa, não compre cabos elétricos. Quem compra cabos elétricos assim, aí, né, do mercado negro que a gente fala, é o receptador, é o cara que alimenta o ladrão. Então, para esse, não adianta dar aqui recomendação, esse é só no pau, é só no cacete mesmo, né? Mas, gente, vamos lá. Por isso, estamos recebendo ao vivo aqui nos estúdios o comandante da polícia militar de Cascavel, né, o capitão Diego Astori. Vamos lá, dando as boas-vindas para ele. Bom dia, capitão, tudo bem com o senhor? Tudo bem, tudo certo. Comandante da primeira companhia, sexto BPM. Que coisa chata, que negócio terrível isso, né? Veja só, o comandante está aqui para falar sobre esse acontecimento, né, capitão Diego Astori. E qual tem sido o papel aí da polícia militar em situações como essa, envolvendo, portanto, furtos de fios aqui na cidade, de uma maneira geral, né, comandante? Sim, Parangolé. Infelizmente, nós temos essa ação, não é só em Cascavel, em todo o Brasil que está acontecendo. Sim. É uma problemática que está acontecendo principalmente por conta do uso de drogas. São pessoas, viciados em crack, principalmente. São pessoas que a polícia militar muitas vezes prende, encaminha preso, às vezes a gente encaminha por mais de 20 vezes aí para fazer o flagrante dessa pessoa, para o poder judiciário, e essa pessoa é solta muito rapidamente. Então, uma orientação adicional também, Parangolé, é não efetue doações aí no semáforo, seja comida, alimento, dinheiro, porque nós temos em Cascavel uma rede muito eficiente de atendimento dessas pessoas. É verdade. Para elas poderem posar, tomar o seu banho, fazer a sua alimentação, e inclusive, como foi anunciado, nós temos muitas vagas de emprego abertas. E essas pessoas, elas não querem sair dessa vida. Elas, durante o dia, pedem o dinheiro no semáforo, à noite estão furtando. E agora estou com aquela modalidade lá do papelão, né? Estou com fome, tenho fome. Eu, quando pego um cabra desse, eu dou o endereço de onde ele pode matar a fome. Mas eu concordo com o senhor, não dou esmola, não dou dinheiro, porque a gente vai alimentando, né? Essa rede de mendicância aí. Nem eles merecem, nem a cidade merece. Comandante, vamos voltar a falar aqui nesse caso do SISOP, especialmente? É monitorar ali a situação? É monitorado ali para que evite esse tipo de acontecimento? Como que é? Então, no SISOP ali, em outros... A gente tem vários locais que acontecem esse tipo de crime. O dever de vigilância é dali do órgão, né? Daquele órgão ou daquela pessoa que tem, por exemplo, uma construção. Porque isso acontece no ambiente interno. A polícia militar, muitas vezes, pode passar com uma viatura de fronte ao local e não visualizar nada, porque está acontecendo dentro daquela estabelecimento. Então, esse dever de vigilância é da pessoa. A polícia militar tem o dever, é claro, de agir? Tem, sim. Tem o dever. Mas deve ser informada, deve ser notificada, deve ser acionada. Muitas vezes, a gente realiza a abordagem de pessoas com mochilas na rua, andando com esses cabos. E aí, sim, a gente realiza a abordagem e o encaminhamento dessa pessoa presa. Nós estamos mostrando aqui, durante a sua fala, a pessoa ir trabalhando, recolocando aquilo que foi retirado. É uma lástima tudo isso, porque compromete todo um trabalho do SISOP. Por exemplo, sexta-feira, o pessoal não pôde trabalhar por conta dessa reposição de material. Depois, a gente vai ver, inclusive, aqui um VT do prejuízo, daqui a pouquinho a gente vai mostrar aqui, do prejuízo causado, então, pela ação desses ladrões, desses marginais. Questionamos, inclusive, o SISOP sobre a intenção de ampliar a segurança particular, contratar algum serviço, mas não tivemos resposta. Capitão, o que fazer em situações assim? Acionar a polícia militar? Esse é o caminho. São pessoas que agem muito rapidamente, Parangolá. Então, assim, as viaturas devem estar bem posicionadas na cidade para dar um atendimento rápido. E é o que a gente busca fazer, sempre distribuir de uma forma equânime em toda a cidade de Cascavel para poder realizar esse atendimento. Capitão Diego Astor, inclusive, um novo canal está à disposição da comunidade. Eu achei muito interessante, né? Fala para a gente sobre esse WhatsApp, que, inclusive, nós temos aqui uma tela com essas informações. WhatsApp, denúncia. Fala um pouco para a gente como é que está funcionando essa grandiosa ferramenta à disposição da população. Bem, Parangolá, essa é uma ferramenta que pode ser noticiado um crime, muitas vezes um tráfico de drogas, um receptador de fio de cobre. Então, isso daí pode ser repassado para a Polícia Militar em Cascavel. Esse número aqui é da P2, nossa, de Cascavel. Então, vai ficar muito mais fácil, mais ágil para a gente realizar esse atendimento. Temos também o 81, o 190, mas esse telefone aí, Parangolá, justamente é para garantir o sigilo também do denunciante, para essa pessoa não ser exposta. Inclusive, vocês se preocuparam em facilitar ali a numeração, né? Olha, 999-43-1234. Não tem como errar. E a pessoa que tem a denúncia, fique tranquila, porque a sua mensagem é sigilosa, não é, comandante? Isso mesmo, nós estamos primando aí para poder dar esse atendimento, justamente ter esse sigilo, para que a pessoa sinta segurança em realizar essa denúncia. Às vezes, um crime contra a vida, às vezes pode ser um crime contra o patrimônio, um traficante de drogas, e passando algumas informações, vai auxiliar em muito para a gente tirar essa pessoa de circulação. Segurança nunca se fez sozinho, faz com a participação da comunidade, não é? Com certeza, Parangolá. A Constituição mesmo, ela é muito sábia, eles estudaram muito para fazer a Constituição, que ela traz como um dever do Estado a segurança pública. Mas ela é um direito e uma responsabilidade de todos. E por isso, a gente precisa da comunidade para auxiliar a polícia, e a polícia está trabalhando para a comunidade. Muito bem. Olha só, eu quero aqui agradecer a participação do comandante, que esteve ao vivo aqui com a gente, não é? Um abraço para o José, que está acompanhando a gente aqui também, que é seu filho, não é? Isso aí, Parangolá. Muito querido meu amigo, hein? José, estou te esperando lá para pilotar, viu, garoto? A gente está indo para a engenharia, não é? Isso aí. Isso aí. Obrigado, Parangolá. Comandante, forte abraço e até a próxima oportunidade. Grande abraço, até mais. Capitão Diego Astor, comandante da primeira companhia do 6º Batalhão da Polícia Militar aqui da cidade de Cascavel, falando da situação lá do SISOP, viu? Mas aí nós temos um VT, né, Patrícia? Nós temos um VT para mostrar para vocês, é da situação, não é isso? Posso? Posso chamar então? Olha, então na sexta-feira o SISOP não realizou atendimentos, porque foi preciso fazer a manutenção e a reposição de cabos elétricos furtados do consórcio. O prejuízo financeiro, meus amigos, foi grande, além de causar muitos transtornos. Patrícia Cabral, conta para a gente aqui na tela. A situação foi tão grave que obrigou o SISOP a reprogramar 408 consultas, 182 exames de raio-x, 45 eletrocardiogramas. Ultrassons foram 14, 13 eletroencefalogramas e 30 procedimentos. Parte desses atendimentos foram antecipados e realizados. Atuaram por mais de oito horas na manutenção equipes da Coppel e eletricistas contratados pelo consórcio. Todos os setores internos foram afetados pela obrigatoriedade do desligamento de energia. O gerador teve que ser usado para a manutenção do sistema de informática, para realizar os serviços externos. O prejuízo financeiro, segundo o SISOP, ficou em torno de 20 mil reais. Mas essa não foi a única situação registrada na cidade, que inclui parques, avenidas e escolas, causando rombo de mais de 50 mil reais aos cofres do município. Foi preciso até cimento para reforçar estruturas de cabos subterrâneos, para evitar os furtos. Hoje nós temos no município em torno de 70, 80 empresas que trabalham no ramo de ferro velho, compras de peças. Mas nós temos três empresas que são a atividade principal delas. Então, mensalmente, conforme a lei, que é de 2007, elas têm que apresentar o relatório de quem comprou, para que fim levou. Então, elas nos apresentam esse relatório. Pode ser na Finanças, no Procon ou na própria polícia. E pelos próximos dias, a gente está programando de fazer uma fiscalização mais intensiva nessas empresas. Vários órgãos do município estão de olho, além da Polícia Civil e Polícia Militar, já que, se alguém furta, alguém recebe. Mas receptação é crime com pena de 1 a 4 anos de prisão. Em agosto do ano passado, aconteceu a Operação Heavy Metal. Toneladas de metais foram apreendidos em pontos de receptação. No começo até deste ano, nós cumprimos alguns mandados de busca referente a um grupo específico que realizava furtos. Mas nós sabemos que não são os únicos que realizam. Então, tanto pessoas que agem em grupo, numa associação de pessoas, bem como daqueles que agem de forma individualizada, nós vemos, então, estes crimes acontecerem, principalmente em razão da oportunidade. É em razão disso que nós temos que voltar os nossos olhos para os receptadores. Porque, além de eles praticarem um crime, terão uma pena, inclusive, maior do que a própria pessoa que está furtando. Denúncias são fundamentais, principalmente para identificar pontos clandestinos de receptação. Uma denúncia anônima, ela pode estar ligando no 181, no 197, no 190. E tudo isso para poder informar, olha, que em determinado ponto existe, então, movimentação suspeita, que aquele determinado ponto pode estar havendo uma comercialização indevida, que nós agiremos, então, de pronto. Obrigado, Patrícia Cabral. Gente, a que ponto nós chegamos? Ai, meu Deus do céu, deixa a polícia trabalhar, né? Leva lá um fogareiro, um negocinho assim, dos locais de denúncia, e certificou a veracidade da denúncia, tendo um montuado de cabo que não tem procedência e descobriu que é objeto de furto, derrete um meio quilo daquele traço e dá para o cara beber. Duvido que vai querer receptar, duvido que vai querer roubar. Toma, vai derreter. Toma, hein, rapaz. Tomar que derreta mesmo. Porque, do contrário, entra por uma porta, come nas costas, dorme nas costas, depois sai de lá e vai continuar fazendo a mesma coisa. Vamos em frente, meus amigos, olha a hora. Sete horas e mais, já? Vinte e cinco minutos, sete com vinte e cinco. Vamos falar de gripe. Começa hoje, aqui em Cascavel, a campanha nacional de vacinação contra a influenza. O repórter Rogério Antunes chega agora ao vivasso com as informações. Alô, Rogério, bom dia, tá na tela. Ótima segunda e extraordinária semana. Diga lá, Rogério. Oi, Parangoléu. Uma excelente segunda-feira, espetacular semana para você também, para toda a nossa equipe e o pessoal que acompanha a gente de casa também. Falando do assunto gripe aqui em Cascavel, a gente sabe que o pessoal fica mais resfriado nesta época de outono e também inverno, né? O friozinho se aproximando aqui da nossa cidade também, por isso iniciou a campanha contra a influenza. A gente está aqui, inclusive, em frente à unidade básica de saúde do bairro Claudete. Já tem movimentação por aqui, porque abre as portas a partir das oito horas da manhã. E hoje com uma novidade aqui em Cascavel, viu? A primeira fase que acontece de 4 de abril a 2 de maio, que será voltada aí para idosos e trabalhadores em saúde. Ou seja, a campanha de imunização contra a gripe. Já a segunda fase da campanha deve atender crianças de 6 meses a menores de 5 anos de idade. Ou seja, de 4 anos, 11 meses e 29 dias. Gestantes, puérperas, povos indígenas, professores, pessoas com comorbidades, pessoas com deficiência permanente, caminhoneiros, forças de segurança e salvamento, ainda forças armadas, entre outros. Mas a segunda etapa, atenção, gente, acontece de 3 de maio a 3 de junho. Então, essa primeira etapa segue até o dia 2 de maio. Lembrando, para idosos nesse primeiro momento e trabalhadores da saúde. O pessoal já esperando por aqui na unidade de saúde. Hoje a movimentação deve ser um pouquinho mais intensa em outras unidades de saúde aqui de Cascavel também. E claro que a gente vai acompanhar e trazer todos os detalhes desta nova campanha aqui na nossa programação também. Viu, Parangolé? Volto contigo aí no estúdio. Obrigado a você, Rogério Antunes, falando lá da unidade básica de saúde do Claudete, viu? Passando todas as informações. E eu continuo por aqui até as 8h10 com você. Verdade? Muito bem. Se a vida quer jogar com a gente, vamos cooperar com ela, driblando em diferentes campos, superando as adversidades da vida, surpreendendo e conquistando com atitude. Como a Cressol, podemos investir na ousadia e dar crédito para a superação. Evoluindo sempre. Afinal, o centro de cada jogada é você, cooperado. Eu escolhi a Cressol e você, vem junto jogar. Ginga, movimento, improviso, escolha. Se a vida quer jogar com a gente, vamos cooperar com ela. Em cada lance, surpreender. Encantar com simplicidade e conquistar com atitude. Driblando em diferentes campos, com confiança, investir na ousadia e dar crédito à superação. Onde o centro de cada jogada é você. Somos a Cressol. Então, vem junto jogar. Somos a Cressol. Ô, minha comadre, meu compadre, salve, salve, tá aí. Alô, povo querido aí da cidade de Marechal, Cândido Rodon, bom dia. Guaíra também, salve, salve. Aquele abraço para você que me acompanha na cidade de Mariópolis, Clevelândia. Palmas, muito obrigado pela companhia. Pato Branco, Beltrão, você está no meu coração, até que rimou, né? Muito bem. Na última quinta-feira, prefeitos da região se reuniram na Associação dos Municípios do Oeste do Paraná em Assembleia para eleição da presidência da AMOP, cargo ocupado até então pelo prefeito de Cascavel, Leonardo Paranhos. O eleito foi o prefeito de Santa Tereza do Oeste, Hélio Marciniac, o cabelo, que participa com a gente aqui no estúdio. É, ele está ao vivo aqui no estúdio do Primeira Hora. Bom dia, prefeito. Bom dia, tudo bem? Bom dia, satisfação imensa no seu programa. Satisfação, Leonardo. Então, seu chamado de prefeito está valendo, seu chamado de presidente da AMOP também, né? Claro, com certeza. Afinal de contas, é o presidente da AMOP que nós trouxemos aqui então, né? Para falar sobre esse importante momento na sua vida e também para os munícipes, a região oeste do Estado. Bom, eu começo perguntando, Cabelo, como é que foi essa escolha, né? Você foi aclamado após indicação de chapa única, é isso? É, no ano passado... Bom, a AMOP, ela é muito unida. É sempre essa união, bate-chapa, faz muito tempo que não acontece. E eu fui vice do Paranhos até na quinta-feira passada e já vinha. Isso era de praxe que acontecesse dessa forma. Tinha dois pré-candidatos a mais à presidência da AMOP, mas dois amigos, nosso prefeito, quando ovacionaram o meu nome, que a grande maioria falou, é a hora do Cabelo, está preparado para isso? Foi unânime. Todos os votos, todos me apoiaram. A força da AMOP é isso, é essa união que a gente tem. E como é que ficou aí a composição da presidência? Ficou lá o Beto Lunich, que é de Toledo, e o Márcio Halber, que é de Marechal Cândido Rondon também, para fazer parte da chapa, né? Isso, na primeira chapa. Na anterior, era o Paranhos presidente, eu primeiro vice e o Lunich, segundo vice. Agora eu sou o presidente, o Beto Lunich, o segundo vice, e o Márcio Halber, o segundo vice. O primeiro é o Beto Lunich. E demais membros, né? Somos em 20 que compõem a diretoria e, como eu disse até na minha posse, são 55 presidentes. A AMOP tem essa participação de todos, todos participam, eu estou com um grande encargo na minha mão, mas eu tenho certeza que todos vão contribuir, todos vão ajudar para o maior crescimento da AMOP. Eu gostaria que o senhor destacasse aqui, presidente, né? Destacasse para a gente aqui alguns assuntos que têm sido debatidos pela AMOP. Tem, inclusive, a discussão sobre a casa de abrigo para as mulheres vítimas de violência, né? Ele já foi criado o consórcio, primeiro precisávamos criar, com o apoio de todos os municípios e agora vem aí para essa nossa gestão a batalha de se edificar essa primeira casa de abrigo. Uma necessidade muito grande, pedido pela AMOP, foram as primeiras damas que se manifestaram com o apoio do Beto Lunich, foi quem abraçou a causa junto com a gente aí. Isso já é um processo que só vai agora para a licitação, na verdade, para a gente conseguir saber por aonde que a gente vai construir essa casa de abrigo, porque é uma necessidade extrema que vive o nosso... não é na nossa região, é o país todo aí. Com a pandemia houve muita agressividade mais, os casais vivendo um pouquinho mais junto e isso aumentou bastante, né? Te dou um exemplo como a família acolhedora. Eu tinha no meu município ali uma média de cinco crianças, de uma a cinco crianças com a família acolhedora e hoje, na verdade, nós estamos com mais de 15 crianças com as famílias acolhedoras pelos maus tratos sofridos em seus lares. Prefeito, quero te agradecer aqui pela sua participação, né? E evidentemente que nós estamos em portas abertas para a AMOP, sempre tivemos, né? Continuamos. E qualquer novidade, qualquer ideia nova aí, né? Para a população de toda a região oeste, primeira hora está aqui de portas abertas para recebê-lo, tá bem, prefeito? Obrigado pela nossa satisfação imensa estar contribuindo com vocês e com toda a região do oeste do Paraná aí. A gente tem um grande desafio pela frente, mas eu tenho certeza que estamos preparados para dar conta dele. Muito bem, está aqui o prefeito de Santa Tereza do Oeste, prefeito Cabelo, conhecidíssimo, né? É o prefeito Cabelo, mas hoje como presidente da AMOP, Associação dos Municípios do Oeste do Estado do Paraná. Até a próxima oportunidade, Cabelo. Obrigado, grande abraço. Valeu, tranquilo. Um abraço para o Vlad também, né? Tomou um cafezinho, já tomou um cafezinho? Tá bom então. Legal. Hein? Tem ofertas da Rede Mânica? Claro que tem. Nosso amigo do Luiz Carlos Paine chega todo dia, toda manhã aqui para chamar a sua atenção para comprar e economizar. Vamos falar da Mânica Móveis e Eletro. Para começar o mês de abril, a Rede Mânica preparou uma seleção de ofertas para você economizar. Tem fogão, cinco bocas, cooktop e inox. Olha o preço, só R$ 59,90 mensais. Conjunto de mesa com tampo de vidro, seis cadeiras em madeira. Olha o preço, só R$ 199,90 mensais. Cozinha modulada, sete peças gigante, pode ser montada de canto, sai por R$ 269,90 mensais. Aqui na Rede Mânica sempre dá negócio bom. Então, corra e aproveite. Vem pra cá. Mânica. Mânica Móveis e Eletro. Legal, você gostou dessa chamada, né? Eu gostei. Estou indo para lá, você também? Vai lá. É a Rede Mânica Móveis e Eletro para você comprar e economizar. Meus amigos aí de casa, escutem, prestem atenção. É hora do intervalo. Ai, 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 que bom. Ó, mas peraí. Antes do intervalo, a gente vai mostrar para você aqui, ó. Olha só essa charge que foi enviada aqui para a gente. Enche a tela aí, Dudu. Enche a tela. Olha que espetacular. Acorda, Galulé. Você está atrasado para a primeira hora. E o Galulé levou uma bimba ali, né? Olha, ó. Hoje o Paranga disse que podia chegar depois da mão na TT. É para acabar, hein? Ela foi enviada pelo nosso telespectador, Marco Sartori, do bairro Parque Verde. E com essa imagem, a gente vai para o intervalo e volta. Vai ter onde? Já! Já! E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto